Fala aí rapaziada do Opala nas ruas, olha o que chegou aqui pra mim Chegou as faixas, as faixas SS, as faixas SS Vamos ver como que é essa parada Eu comprei as máscaras, tá? Eu comprei, paguei Sedex, chegou em 4 dias Vamos ver As faixas SS, SS Estão aqui Elas não são faixas, tá pessoal? Ela é o... É a máscara, é como se fosse um negativo invertido, tá? Um negativo, não, um negativo negativo, né? Porque se fosse normal invertido aí que seria negativo Você entendeu, né? Tá aqui Tudo aqui Vamos pegar uma aqui Pra vocês terem uma ideia Faixas SS Já ferrou Não sei de onde que é esse aqui Deve ser sobra Rapaz, o negócio vai ser difícil de fazer, hein? Aí, ó Isso aqui é de onde que vai pra cima da roda Aqui é a parte de trás Cuidado na hora de abrir, hein? Vixe Vixe Aí, ó Aqui é a caixa de ar, né? Onde tem um SS E tá aí, pessoal Ela é assim, tá? Você prega ela Vamos ver aqui Vamos até abrir um pouquinho aqui Aí, tira aqui e prega ela Tá? Aí, aqui fica pintado Aqui que fica pintado Onde tem as listras É onde não vai tinta Aqui e aqui Aqui também, ó Aqui é o friso E aqui em papel Daqui pra cá Aqui é o friso E aqui em papel Daqui pra cá Beleza? Vamos só conferir Pra ver se tá tudo aí Aqui Isso aqui é da tampa traseira Que vai ali Tão pra traseira Vou conferir Esse aqui é o manualzinho Pessoal Aí o pessoal vai me perguntar William, onde você comprou? William, onde você comprou? Eu comprei, tá, pessoal? Foi 420 reais Tudo Paguei, tá? Que o pessoal vê Com as coisas aqui Pensa que é tudo ganhado Não é Eu paguei Tá? Comprei na Woz Design Todo mundo conhece Aí, ó O jeito que Limpa, né? Aplica Tá tendo um passo a passo Aqui, certinho Tem que mandar um Uns adesivinhos Da Woz Design Bacana E Uma porrada de cartão É isso aí Então, pessoal Voltando aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu montei aqui no chão Mais ou menos Pra ver como vai ficar Eu acho que é assim, tá? Paralama dianteiro SS Eu criei que esses buraquinhos Que tem aqui Essas pontinhas Que tem aqui É onde tem a A divisa Da porta com a coluna Entendeu? Mendo aqui E a parte de trás Do outro lado É a mesma coisa Aqui é o capô Aqui é o capô Mas E esses daqui É da tampa traseira O SS Mas sobrou isso aqui, ó Na hora de eu colar na caravan Vou ver, né? Se tá faltando algum pedaço Eu arrumo Mas sobrou Só uma dica aí Que eu queria dar pro pessoal da loja Colocar, né? Escrito É Paralama Tal Traseira Tal Filetes Da porta Da lateral Tal Porque Dá um trabalhinho, cara Depois de pronto assim É bacana Mas na hora que você pega O tubinho enrolado ali Pra você saber o que que é o que Dá um trabalhinho Aqui, ó Essa aqui é da faixa SS mesmo Aqui, ó Esse aqui vai encaixar aqui E esse aqui vai encaixar aqui, ó E vem um sobressalente, né? Caso você É R, né? Você consegue consertar Mas nenhum bicho tá de cabeça não, pessoal Isso aí eu mesmo vou aplicar E vamos passar lá pro Wolverine pintar Beleza? É isso aí Graças a Deus Mais uma etapa concluída aí O Wolverine tava esperando só chegar esse aqui Pra pintar o carro Porque depois de pintar Secou Já aplica Já mete o preto Já tira E já mete o verniz Entendeu? Não pode deixar muito tempo sem pintar, não Tipo assim Pinta hoje E depois de uma semana passa verniz Não fica bom, não Tem que pintar Deixa secar Aplicar as máscaras Pintar de preto Secou um pouquinho Já tira E passa o verniz E finaliza Beleza? Tchau 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 Tchau